Olha aê, olha aê, Lelém Trânsito na pista galera, fala aí Vitrinalda tudo bem? Sou eu Marcelo Aceiros, trazendo o que há de melhor no baú dos anos 80 e 90 Como sempre, tire o pé da parede, chacoalhe o quadril e bora comigo pro giro da vitrine Lembrando sempre galerinha bonita, ative o sininho, deixe o seu joinha e compartilhe o giro da vitrine com todos os seus contatos Bora dançar? Lógico, pode faltar, não vamos com o Sim em Sim, Misc Factory Valeu, abraço! Música 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 Música